Fique atento, cafeicultor. Começaram as campanhas de recolhimento de embalagens de produtos químicos na região. Estamos aqui organizando mais uma edição do projeto Campo Limpo, que será realizada agora quinta-feira, próxima quinta, já depois de amanhã, onde nós estaremos lá no setor de mecanização do Instituto Federal a partir das 8 horas até as 16 horas, esperando os produtores com suas embalagens de agrotóxicos que eles utilizaram recentemente ou do ano passado para que seja feita a devolução de acordo com a legislação, onde ele vai receber, realizando a entrega, levando essas embalagens de forma adequada, eles estarão, vão receber inclusive um recibo que dá respaldo legal para ele em caso de uma fiscalização, de uma vistoria na sua propriedade. Então, a gente é uma parceria de várias instituições, várias empresas. Na organização estamos nós, na Emater, estamos a Prefeitura, através do Departamento de Agricultura, de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, estamos com também a APAMIG, o IMPEV, o próprio Instituto Federal, o IMPEV e estamos com o apoio de Câmara Municipal, sindicatos e diversas outras empresas. Então, contamos com todos os produtores lá a partir das 8 horas, nessa quinta. Fica com Deus! Fica com Deus!